Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a professora Laísa trazendo para vocês agora as explicações das atividades da semana 3 do nosso PET de língua portuguesa do volume 1 de 2021 para o primeiro ano do ensino médio. Nesta semana, análise linguística semiótica com leitura. O tema desta semana é elementos do texto narrativo e crônica. Mais uma semana começa, e nela você vai analisar e identificar os elementos do texto narrativo e do gênero textual crônica. Recapitulando, o texto narrativo é aquele que tem o objetivo de contar, narrar algo. Existem cinco elementos essenciais que devem fazer dos textos narrativos. São eles. O enredo, que é a história em si. São ações que serão feitas pelos personagens ao longo da história. É a sucessão de acontecimentos de uma narração. Personagens são aqueles que fazem parte da história. Podem ser humanos, animais, objetos. Tempo. É a marcação temporal da história. Passado, presente e futuro. Espaço. São os lugares, cenários em que a história acontece. E narrador é quem conta a história. Além disso, precisamos nos atentar nas características de um gênero narrativo importante. A crônica. Esse gênero é normalmente escrito em textos curtos e de fácil compreensão. Possui linguagem despojada e simples, narrando situações do cotidiano. Usa poucos personagens. Às vezes, nenhum. E pode ter um humor crítico, irônico e sarcástico. É importante falar ainda que a crônica tem um caráter crítico sobre comportamentos e situações. Para facilitar, eu trouxe este esquema para vocês do texto narrativo. Aqui, no enredo, o que tem dentro do enredo. Situação inicial, conflito, desenvolvimento, clímax e desfecho. Quando falamos do cenário, está aqui, no espaço, que é onde está o texto descritivo. Os personagens podem ser os protagonistas, o antagonista e os secundários. E o narrador? Ele pode ser um personagem, pode ser apenas um observador ou onisciente. Não fazer necessariamente parte da história. Vamos para as atividades. Leia o texto seguinte e responda o que se pede. A metamorfose Uma barata acordou um dia e viu que tinha se transformado num ser humano. Começou a mexer suas patas e viu que só tinha quatro, que eram grandes e pesadas e de articulação difícil. Não tinha mais antenas. Quis emitir um som de surpresa e sem querer deu um grunhido. As outras baratas fugiram aterrorizadas para trás do móvel. Ela quis segui-las, mas não coube atrás do móvel. O seu segundo pensamento foi Que horror! Preciso acabar com essas baratas. Pensar Para uma ex-barata, era uma novidade. Antigamente, ela seguia seu instinto. Agora precisava raciocinar. Fez uma espécie de manto com a cortina da sala para cobrir sua nudez. Saiu pela casa e encontrou um armário num quarto e nele roupa de baixo e um vestido. Olhou-se no espelho e achou-se bonita. Para uma ex-barata, maquiou-se. Todas as baratas são iguais, mas as mulheres precisam realçar sua personalidade. Adotou um nome. Valdirene. Mais tarde, descobriu que só um nome não bastava. A que classe pertencia? Tinha educação? Referências? Conseguiu a muito custo um emprego como faxineira. Sua experiência de barata lhe dava acesso a sujeiras mais respeitadas. Era uma boa faxineira. Difícil era ser gente. Precisava comprar comida e o dinheiro não chegava. As baratas se acasalavam num roçar de antenas, mas os seres humanos não. Conhecem-se, namoram, brigam, fazem as pazes, resolvem se casar, hesitam. Será que o dinheiro vai dar? Consegui casa, móveis e eletrodomésticos, roupa de cama, mesa e banho. Valdirene casou-se, teve filhos, lutou muito, coitada. Filas no Instituto Nacional de Previdência Social, pouco leite, o marido desempregado. Finalmente acertou na loteria. Quase 4 milhões! Entre as baratas, ter ou não ter 4 milhões não faz diferença. Mas Valdirene mudou. Empregou o dinheiro, mudou de bairro, comprou casa, passou a vestir bem e comer bem. A cuidar onde põe o pronome. Subiu de classe, contratou babás e entrou na Pontifícia Universidade Católica. Valdirene acordou um dia e viu que tinha se transformado em barata. Seu penúltimo pensamento humano foi Meu Deus! A casa foi dedetizada há dois dias. Seu último pensamento humano foi para o seu dinheiro rendendo da financeira e que o safado do marido, seu herdeiro legal, o usaria. Depois desceu pelo pé da cama, correu para trás de um móvel. Não pensava mais em nada. Era puro instinto. Morreu cinco minutos depois, mas foram os cinco minutos mais felizes de sua vida. Kafka não significa nada para as baratas. Vamos lá, gente. Questão número 1. O gênero textual do texto acima é crônica, que faz parte do texto narrativo. Quais são os cinco elementos narrativos do texto? Olhem na postilha de vocês ou voltem o vídeo e vejam quais são os elementos narrativos que você coloca em um texto. Aqui eu trouxe para vocês algumas imagens representando a metamorfose e, principalmente, a metamorfose de Kafka. Quando ele fala aqui em relação a baratas e Kafka, na verdade, foi um autor muito famoso que escreveu um conto fantástico que se chama a metamorfose, onde o personagem principal, o Jorge, ele se transforma em barata. Um pouco diferente desta crônica de Luiz Fernando Veríssimo, mas com certeza ele se inspirou no romance de Kafka. Na questão número 2, cite as características do gênero crônica presente no texto. Volte novamente, pesquise quais são as características da crônica. No início, nós temos toda a descrição. Leia a sua postilha e responda. A voz textual, que são os tipos de narrador, pode ser classificada em três categorias, sendo ela o narrador personagem, que faz parte da história, o narrador observador, que está apenas observando tudo, e o narrador onisciente, que é aquele que não faz parte da história, apenas conta a história. Diga qual é o tipo de narrador do texto, acima, e cite um trecho que comprove sua resposta. Então, releiam o texto, tentem descobrir qual o tipo de narrador Luiz Fernando Veríssimo usou nesta crônica. Na 4. Na crônica de Veríssimo, a barata metamorfoseia em ser humano, pode irene, e depois volta a ser barata, mas morre, logo após isso acontecer. Por que a barata Valdirene estava feliz ao se tornar inseto novamente? Agora é uma questão de reflexão e interpretação. Tentem compreender o texto e por qual motivo ela ficou feliz. Seu último pensamento, seus últimos cinco minutos foram de felicidade. Aqui eu trouxe para vocês, só para complementar, um quadrinho que eu achei bem interessante, que representa um pouco do romance de Franz Kafka, A Metamorfose. Aqui nós temos o George, que é o personagem que eu disse para vocês, e ele fica preocupado em perder o trabalho. E é por isso que é interessante. Leiam, analisem, e se vocês quiserem se interessarem pela história, vou deixar para vocês o link do PDF na descrição desse vídeo, ok? Leiam, porque é bem interessante, não é muito longo, e vocês vão gostar. Até semana que vem, pessoal. Tchau! 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 Tchau!